Marta, é dia de peixe, é o dia que eu consegui sair mais cedo, ó Da loja, esses tempos, desde quando a pesca abriu, foi o dia que eu consegui sair mais cedo, graças a Deus, né? Vamos atrás dos peixinhos de ceba e se der tempo a gente vai fazer um outro tipo de pescaria, bora lá? Tchau, tchau E a vara aberta, funcionando Olha aí a ação dessa vara, ó, nas corindas também, né? Vai Demais, aonde que meu passaguá tá? Demais Meu passaguá tá caindo no chão Ui, quase que eu que vou pra água E aí, piafada, mais uma Vamos mostrar que mesmo não estando no frio, esse peixe tá em evidência, pertinho da ponte, ó Senhora Corimba Valeu galera, ó a boquinha, ó a boquinha Comendo massa branca, muito mato, muita gente, mas pega peixe pra danar, valeu galera Vamos lá Vamos soltar, tá que peixe bom, nossa senhora, muito mato Vamos soltar que peixe bom é na água, vamos lá Aê, valeu galera Pia parax agora 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 Maravilha hein Ó Pia 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 Da boquinha Pia Aê, mais uma Peixinho alimentando bem Senhora Coringa, ó Que maravilha, pertinho da ponte Esse programa será só de Coringa Valeu, galera Água? Água, Senhora Coringa Aê E você, meu amor Corimbas Tô vendo, é, mano? Apeaparabara, apeaparabeta Como é que tá funcionando Muito bem, ó Um pouquinho, ó Deixa na boca, lá, ó Aí, mais uma Olha aí Mais uma, hein Essa aqui pode falar Ah, bosta Bosta Ó, mais uma curimba Peixe muito astuto Essa aqui é da asa amarela Mas quem gosta na culinária é uma das melhores, viu A boquinha Maravilha de pescaria Bem pertinho da ponte Programa todo de curimba pra vocês Sempre trazendo um bom conteúdo Um dia é piavara Um dia é curimba Um dia é piazul Valeu, galera O que a gente tá falando A gente sempre traz um bom conteúdo, né Pescarias variadas Aqui no nosso Rio Grande Mostrando as belezas E peixe bom é na água Valeu, galera Opa Viu, mamãe Vem, a curimba Aí, mais uma Piavara Para Deixa comendo Muito Fazer uma betoneira de massa Pra quem fala que eu não falo qual é a isca Olha aí, ó Massa de farelo de arroz Com água aí do Rio Normal Mais uma curimbinha aí E a rota Nesse programa vamos ver, né Senhoras curimbas, ó Pertinho da ponte Vocês estão vendo aí, né O momento atacando muito a massa de farelo de arroz Tem que ter paciência Tem muito mato Tem uma correnteza que leva o mato Suja os anzóis Tem que estar olhando toda hora Mas o peixe tá aí Bem presente Valeu, galera Vamos lá Soltar Peixe bom É Na Opa Ai Grande, hein Vamos lá Nossa Mais um Não é não Ela só deu uma reluzida lá Tá vendo ela, olha lá É grande Não é isso demais Porque Mais um Cantinho Dublé Dublé aí, ó Nossa amiga Alcinha aí De vários anos Tá com uma aí também A minha Saiu Bonitinha Tudo bem aí, Elcinho? Olha lá Do Elcinho lá Ó Boquinha Valeu, galera O Elcinho tá lá trabalhando com dois peixinhos Esse aqui tem que falar Ah Ah Bota Ah Bota Bonita, hein Ah, Elcinho Vai soltar essa aí, ó Peixe bom? É na água Aí Nesse vídeo vamos ter dublês Com o parceiro ali do lado E vamos ter curimbo em evidência Ó Um pouquinho Pegando uma atrás da outra Valeu, galera Ó A senhora curindo Boazinha Soltar? Elcinho soltou a dele Agora ele tá com a outra ali É Pia para, né Elcinho? Aí E peixe bom É Na Água Vou embora E vai pra água também, Elcinho? Aí, ó Peixe bom Água Ó Mais uma aí Uou Curimbinha Ó Rodan Estaria gostosa, hein Aí Mais uma Mais uma Isso aí Senhora curimba É Senhora curimba Mais uma aí Para o nosso programa Para brilhantar nosso programa Valeu, galera Ó Ó Epa Olha Já estamos Do lado do nosso parceiro Aí Olha o que eu falo Que é mata aí, ó É muito mata, hein Mas pega peixe E peixe bom É Na água Pô E aí E aí E aí Curimbeiro Mais outra Ó Ó Vou colocar ela Paralinha Grabe, hein, hein? A vara aberta aí, como é que funciona bem Ó, essas da asinha amarela são as mais nervosas Deu até piruleta, ó Ih, bonitinha, hein? Ó, as da asinha amarela são as mais nervosinhas Dão sempre mais trabalho Isso aí, valeu, galera Ó, senhora corimba Vamos soltar? Peixe bom é na água Vamos lá, senhora corimba Aí, foi embora Estou comendo Freneticamente, hein? Pequenininha, mas é Nosso intuito é mostrar Tem ação toda hora Esse peixe não é de comer muito no calor Tá comendo, né? Estão contando aí? Estão contando aí? Já foram muitas, né? Mais uma aí, ó Senhora corimbinha A asinha amarela É o festival Não para, não para, não para Ó, Tarcísio, olha quem tá do seu lado aí, ó Olha quem tá do meu lado aí, ó É o sim, seu parceiro Valeu, galera Vamos lá, vamos soltar? Peixe bom? É na água Aí, foi mais um Programa de curva Que coisa que tá aqui? Não Não, não, senhor Sua que tá aí, né? É, eu vou ficar suco aqui Nossa Navinha essa aqui Capara, ó Caparona Caparona na massa branca Vamos que o programa ia ser só de curimba Mas a senhora piapara resolveu aparecer na festa Bonitinha aí Seja bem-vinda A fartura de peixe que nós temos nesse rio grande é muito grande Pescaria que seria de curimba A senhora piapara também resolve aparecer e dá o ar da graça Valeu, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peixe bom? Aí, é o sim Era água Era água Aí Mais uma Ó Ó Linha Ó Agora Esse foi o seu vídeo só Aham O mesmo vídeo é curinho É Ó Bravinha Mais uma É 3,4,2,3,8,4,3,8 E resolva de uma vez por todas O que está atrapalhando a sua vida Foi na sua Um vento Tá meio sem o jeito de controlar Olha lá Isso tá frio aqui Ah, não é possível Joguei a outra agora pegou também Aí achei que ela fez Pegou na sua Pegou na sua? Peguei mais longe Parece que se não pegava Aí eu peguei Só tava um número 2 só Bonito, hein Esse é bonito, ó Esse é bonito, ó Esse é bonito, ó Esse é bonito, hein É bonito, ó Ó É bonito, ó É bonito Essa aqui dá pra falar A fota A fota Os curimbas de bom tamanho Vão aparecer nesse programa Ó, tamanhão Valeu galera Ó, senhora curimba Vamos soltar Fispão é na água Vamos lá né Vamos lá senhora curimba Bonitona hein Ó E foi embora Ó lá ó Bonitona Mais uma curimba aí Bonita também Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acredito ser uma piapara na massa branca Foi, foi uma piapara Soltou só a linha já A CIDADE NO BRASIL 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 future A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E CLICATIONL Face O peixe bom une adicionado o povo te ver aí o bonitona e oi 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 a przepom oi 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 f Costa um Linho Obrigado.